Agora há pouquinho a gente falou, prepara o bolso, né? Todo começo de ano é assim. O primeiro prepara o bolso é para o IPTU. A gente já anunciou aqui o aumento previsto para 2023 de 5,5%. Esse aqui deve ser o reajuste. A Prefeitura anunciou, portanto, esse reajuste de 5,5%. A inflação acumulada de 12 meses, se a gente pegar os dados do IBGE, essa fechou em 5,9% em novembro. Como é que foi essa atualização? Foi no ano passado que a Câmara Municipal aprovou a atualização na base de cálculo do IPTU. O imposto mudaria de acordo com a valorização dos imóveis. Então a aprovação foi feita na Câmara. A gente vai conversar agora e falar mais sobre esse reajuste. A gente não queria, mas a gente vai ter que falar. A gente vai trazer mais informação para você conversando com o Tiago Demetrio Souza, que é diretor do Departamento de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda. Tiago, obrigada por nos atender. Bom dia. Nada pessoal, tá, Tiago? Imagina, bom dia, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos lá, Tiago. Conta para a gente como é que foi feito esse cálculo aqui, se varia, quais são os imóveis que estão considerados aqui nessa conta. Faz um resumo para a gente e depois a gente traz o serviço para o pagamento disso. A gente também não queria, mas também vamos ajudar aqui, porque vamos falar de desconto também, mas vamos um panorama geral inicial, por favor. Tá certo. Como vocês mencionaram, ano passado teve uma atualização da planta genérica de valores que atribui um valor venal para cada imóvel de todo o parque imobiliário de São Paulo. Ele faz uma valorização no legislativo com base no desigual crescimento da cidade de São Paulo. Então, em alguns bairros o imóvel valoriza mais, outros valoriza menos e é feita essa correção. Isso foi feito no exercício passado. Para 2023, existe uma legislação que obriga o prefeito a manter atualizado esse valor venal dos imóveis. Só que a gente não faz essa diferenciação por região. Então, foi aplicado esse índice de 5,5 de forma linear para todos os imóveis de São Paulo, tá? Então, basicamente, o reajuste é esse. Ele acompanha a inflação, na verdade, está até um pouquinho abaixo da inflação esperada, fecha agora no final do ano. Então, no ano que vem, a média dos imóveis vai receber um tributo, infelizmente, um pouquinho acima do que foi ano passado, né? Nesse 5,5%. Quantos imóveis eles pagam? Eles entram aí nesse reajuste? Quanto é que é... Quantos imóveis? Quantos imóveis? Qual é o valor arrecadado com esse imposto? E o que é feito com esse dinheiro do imposto, Tiago? Tá certo. Aqui em São Paulo, nós temos cadastrados aproximadamente 3,5 milhões de imóveis, tá? E desses 3,5 milhões, aproximadamente 1 milhão deles é isento por algum tipo de benefício fiscal. O orçamento arredondado, que tinha arrecadação de PTU São Paulo ano, é mais ou menos 10 bilhões, tá? E esse valor, junto com os outros tributos, né? Principalmente os outros impostos, ele é revertido em melhorias para a própria população e manutenção do funcionamento da cidade em si, né? Então, principais gastos que nós temos são com saúde e educação. Mas toda manutenção do município é feita com esse recurso e com outros também, né? Como o ISS, os repassos federais. Tiago, o pagamento para quem tem a possibilidade de fazer logo à vista, tem desconto? Enfim, quem conseguir pagar o valor total até o vencimento da primeira parcela tem 3% de desconto. Quanto? 3%? 3% de desconto à vista. É como o IPVA, né? É como o IPVA, né? É como o IPVA também. É isso. E a 3% de desconto ou parcela em 10 prestações, né? Uhum. As pessoas têm muito medo de cair em golpes, né? Hoje em dia a gente recebe boleto falso, não sei o quê. Como é que faz para pagar exatamente? O contribuinte vai receber em casa esse boleto? Perfeito. O vencimento do IPTU em São Paulo, ele ocorre no mês de fevereiro. Cada imóvel tem um dia certo, mas a partir de 1º de fevereiro começa o vencimento desses carnês. O recebimento pelo contribuinte está previsto para acontecer a partir do dia 20 de janeiro. Se por algum motivo a pessoa não receber ou estiver desconfiada de uma possível fraude, o recomendado é consultar o portal oficial da Prefeitura, né? Entrar pelo site da Prefeitura mesmo, entrar na parte da Fazenda e ir lá consultar com o número do seu contribuinte o valor que é devido ou não. Então, qualquer dúvida, a gente recomenda sempre o site oficial. Lembrando que a Prefeitura não manda cobrança por e-mail, por telefone. A única cobrança que vai oficial é a cartinha mesmo, aquela cartela que todo mundo conhece, né? No começo do ano, ou a consulta pelo site oficial da Segunda Via. Tiago, a gente está conversando com o Tiago Demetrio Souza, que é diretor do Departamento de Cadastro da Secretaria Municipal da Fazenda. Aqui no começo da entrevista você citou a valorização dos imóveis na cidade de São Paulo, que se dá de forma diferente, pelas diferentes regiões. De quanto a quanto foi essa valorização? Os bairros menos valorizados, né? Isso subiu para quantos mais valorizados? E você tem a relação desses bairros também? Tudo bem que a Prefeitura fez uma média, né? Estipulou uma média para a cobrança geral. Mas você tem esses dados? Não, então, para fins de IPTU, esse ano é só reajuste linear, né? Essa diferenciação ocorreu no ano passado, no final do ano passado, né? Foi aprovada em Câmara. E de cabeça eu não consigo te falar quais bairros valorizaram mais. Mas, assim, teve inclusive bairros que foram desvalorizados, né? Na precificação do valor venal. Mas isso foi lá no ano passado. Esse ano reajuste foi linear para todos. É, mas o valor do imposto você tem de cabeça, né? É, isso você lembra, né, Tiago? É, tamo de olho, Tiago. Ele nunca mais vai dar entrevista para a gente, Sheila. Não, Tiago, a gente está brincando com você. Mas, enfim, estamos aqui transferindo algumas perguntas dos nossos ouvintes, a percepção dos nossos ouvintes e esclarecendo também aquelas dúvidas. Agradeço demais sua disposição aqui. Tiago Demetri Souza, diretor do Departamento de Cadastros da Secretaria Municipal da Fazenda. Um bom trabalho e até uma próxima. Imagina que eu agradeço, pessoal. Bom dia para vocês também. Bom dia, até.